Olá, me chamo Marcelo Kramer, sou designer de produto e professor do curso de design da FMU. Neste vídeo, você micro e pequeno empresário vai poder observar como a aproximação entre o empresário e o designer pode constituir uma parceria fundamental para o desenvolvimento estratégico e competitivo de produtos e serviços. Nesse caso, eu vou contar uma situação onde o empresário me procura para o desenvolvimento de uma máquina de café expresso com o objetivo de, através dessa máquina, vender o café que ele já produzia. Ele produzia e vendia esse café na bolsa de café e era sempre o produto comercializado rapidamente e as empresas de bom nome, de boa marca, compravam o café dele logo nesses primeiros lotes. Esse empresário, então, tinha a intenção de, através dessa máquina, cedê-la em comodato para que o empresário, o barista, o dono de restaurante, o dono de um bar, pudesse, então, receber essa máquina sem custo algum e se comprometer a pagar, então, pelo café efetivamente consumido num prazo, então, de dois ou três anos. Quando eu começo a analisar o projeto do produto, eu percebo que o projeto não existe, existe uma intenção. A intenção dele, o objetivo do empresário era vender o café. Então, ele constituiu aí uma ideia junto com alguns parceiros, tinha uma metalúrgica, tinha mais alguns parceiros de negócio que queriam, então, participar da empreitada. Quando eu fui observar esse projeto, então, eu percebi que não havia exatamente um projeto, havia uma ilustração construída por um artista e esse artista não tinha, obviamente, intenção de fazer um projeto. Ele teve uma ideia formal. E aí, então, nessa conversa com o empresário, nós começamos a mapear, fazer um grande mapa mental dessa situação. Vender o café, usar a máquina de café expresso, verificamos a questão de parceria com empresas de máquinas, mas, na hora que nós começamos a colocar aquele cenário todo ali num planificado, desenhado, o empresário não tinha uma capacidade de investimento para desenvolver ferramentas, eletrônica e uma série de questões, embalagem, autorização, para produzir essa máquina. Então, nós, observando essa questão, voltamos para o problema inicial. O problema inicial é vender café. Então, eu como tenho um repertório a respeito da gastronomia, conheço, gosto do tema, acabei, sabia naquele momento da reunião, acabei sugerindo que ao invés de ele produzir uma máquina para sujeitar compradores a comprar o café dele, nós pensamos, pô, mas vamos fazer o lançamento desse café e entender, se o seu café é vendido, ele deve ser de boa qualidade, se ele é vendido rapidamente na bolsa de café, deve ser um café de boa qualidade. Então, nós aproveitamos aquele valor que já existia na mercadoria dele, tanto no terroir, o produto de uma região específica, altitude, o solo, condições climáticas, então aquele produto, que era um produto natural, produto café, que é processado, então, na fazenda desse empresário, é um produto de alto valor. Então, vamos fazer o seguinte, que tal se ao invés de nós construirmos uma máquina, nós construímos uma marca para o café? Então, fizemos todos os estudos de concorrência, de mercado, de oportunidades do café gourmet, de oportunidades de segmentação desse mercado da gastronomia, e construímos, então, num prazo bastante rápido, todo o processo de construção de uma identidade de marca para que esse produto fosse lançado numa feira de gastronomia. Esse produto, então, foi efetivamente apresentado na feira, fez toda a promoção, toda a promoção foi feita pela empresa, e os objetivos desse empresário, que era vender café, um objetivo bem claro, foi superado, então, em um ano do lançamento da marca, ele foi superado em 200%, o que significa que ele não só passa a ter uma marca com nome e com uma capacidade de reconhecimento do mercado, mas ele percebe que a ação de design supera aquilo que ele havia previsto como empresário. Então, é muito importante que você, empresário, esteja apto a conversar com o designer, e entender que o designer, como parceiro de projeto, pode lhe ajudar a observar a solução ou o problema sobre uma nova ótica. Espero ter sido bem claro e objetivo aqui para mostrar para vocês o potencial do design como uma ferramenta de análise de problemas. Muito obrigado e até a próxima!